Bom dia, eu amo Noronha, normalmente com aulas de Física e Matemática. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre a atual etapa do concurso do Corpo de Bombeiros. Bem, alguns de vocês foram chamados para o TAF, outros infelizmente bateram na trave e eu quero conversar tanto com um grupo quanto com outro. Bem, para você que bateu na trave, foi uma pena realmente, mas entenda que faz parte do jogo. E foi interessante que meu irmão fez um vídeo sobre atividade física e no final falou realmente sobre como é que a gente lidar com perder e com ganhar e essa coisa toda. E é importante que você que ainda não chegou, compreenda que isso faz parte de um processo de crescimento e o concurseiro vai se preparando, vai se aprimorando para que passar num concurso não seja uma questão de se, mas seja uma questão de quando. Agora, para você que passou a questão do TAF, sei que é estresse para algum de vocês aí, se eu não me engano tem duas semanas para você se preparar, procurem um profissional de educação física para poder aproveitar esse tempo de melhor forma possível. Da mesma forma que se por um acaso você estiver doente, você tem que procurar um médico, se você estiver com o dente doendo, procure um dentista. Então procure um profissional de educação física para fazer a coisa da maneira correta. E eu acredito que os grandes estresses passem por barra e por subida em corda lisa. Quanto à barra, tem técnica para aprender, é questão de força, obviamente, mas que é questão de técnica. E, gente, uma das coisas que o bombeiro militar precisa é ter capacidade de superação. Então, você ter um teste físico que leve em conta a sua capacidade de superação totalmente faz parte do show, combinado? Quanto à subida de corda lisa, não perca de vista, eu já fiz um vídeo aqui, vou ver se eu deixo no card, no qual a gente fala que tem, usando mãos e pés, você tem duas técnicas diferentes. Então é provável que quem te ensine, se preocupe em te ensinar apenas uma técnica. Se você conseguiu, ótimo. Se você não conseguiu, não perca de vista a segunda técnica. Ou seja, você pode subir a corda usando a técnica do bombeiro ou a técnica do paraquedista. Cada uma tem suas vantagens e as suas desvantagens. Mas, assim, a parte de maior detalhe fica para um outro momento. Para agora é você ver qual das duas técnicas você se adapta melhor para poder subir, se eu não me engano, os 5 metros de corda. E não mais, boa sorte aí para todos e, como eu digo sempre, lute, persevere e vença.